É, tem... completei aqui ainda. Ainda consegui ver o turco se rebentando na curva lá. Tá que palha. Que tristeza, viu, turma? Ó, lembrei do balanço do freio, hein? Já joguei. Já joguei, já tirei o combustível. Sim. Bota quantos litros? 14 litros? Vou botar 13. Já tá dando 13.3. Vai sobrar 1 litro e 100, mais ou menos. 14.7, vou deixar aqui, hein? Eu sempre gasto um pouquinho mais, não sei porquê. Bora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em... Eita merda que eu fiz! Caralho! Ixi, maria! Eu vou lá e estravou! Bati! Caralho, Léo! O que aconteceu, Léo? Eu vou lá e estravou, velho! Caralho, mano! Estragou! Estragou! Esse carro é um tanque, velho! Estragou! Vai, estragou! Que bosta! Eita merda! Eric, o combustível é os... Tem que até voltar mesmo assim! Não, roda! Tá torpe! O pior é que você não pode nem sair, senão não vem com a segunda bateria, né? Ih, os caras bateram na volta da apresentação aqui na frente! Nossa, mais um quicando ali! Caramba! Caos! Dois caras bateram aqui, velho! Na minha frente, velho! Eu não vi quem foi! Que feio! Gente, eu nem larguei, já ganhei três posições! Não, mas eles vão voltar pras posições! Essa corrida promete! Vambora! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco! E estamos em Road Atlanta! Road Atlanta! A segunda etapa! A primeira que eu estou participando do campeonato de áudio TCR! Cara, a segunda vez que acontece isso com a porra do meu volante, cara! Eu não posso atualizar esse drive, não, velho! Eu tenho que voltar pro drive antigo, essa porra! Galaga! Que vocês podem ver! Estamos com o áudio aqui aberto da... O clube do volante! Caralho! O cara já me jogou pra fora aqui! Margarida! Puta que pariu, Margarida! Aí você... Vem com a treta, já logo no começo! Ixi! Ixi, Maria! Caramba, que loucura, velho! Vamos devagarzinho aqui, tentar... Ai, meu Deus do céu! Olha só o Léo! Não dá nem pra acelerar direito, cara! É! Aguentem aí que a gente vai conversando no decorrer do decorrer! Cara, a tela deu uma travada, e quando voltou, já voltou rodando. Senhor Léo Miranda, azicado. Senhores, essa é a primeira, a segunda etapa do campeonato. Esse PCR, Audi TCR, do iRace em Brasil, está aqui em Road Atlanta, como eu disse na volta anterior. A primeira volta da corrida aqui está sendo bastante tumultuada. Essa frenagem aqui é bem complicada, nossa senhora! O Audi TCR aqui é um dos únicos carros atuais do iRace em que tem um novo tire model... Passamos um e perdemos para outros dois. Eu larguei nas últimas posições, como de costume. Eu não tenho experiência nenhuma com esse carro aqui, é a primeira vez que estou correndo com ele. Eu treinei com ele pela primeira vez para essa etapa. Largo bem então! Sim! Larguei! Consegui, abri dois segundos aqui, então está a manter agora. F***! Eu já sou ruim! Com os carros que eu conheço... Vocês me chamam em cima da bateria? Ah, que maravilha! Não, no Whatsapp lá, no Telegram. Ah, olha o Whatsapp. Tem que cocevar a mão aí. É... Se eu já sou ruim com carros que eu conheço, imagina com carros que eu desconheço totalmente. Então vamos tentar ir devagar aqui, vamos tentar ir de boa, para ver o que a gente consegue fazer. Ah, como eu disse anteriormente, esse carro é um dos únicos do iRace atualmente é um meu pai. Ele tem um novo modelo de desgaste, de aquecimento e resfremio de pneus. E isso faz com que ele seja um pouco diferenciado dos outros veículos, porque ele tem uma demora muito maior em aquecer os pneus e os freios. do que o que a gente costuma ver no iRace. Então... Muito cuidado nessas primeiras voltas aqui. Além disso, ele é um carro dianteiro, com tração dianteira, o primeiro do iRace com esse modelo. De tração. Eu odeio carros com tração dianteira, não entendo como eles se comportam. É um tipo de veículo que você tem que ser muito mais cuidadoso na hora de tomar, de retomar a aceleração. Porque se você acelerar de tal hora, ele vai sair de frente. Com esse tração dianteira, ele está sempre saindo de frente, né? A diferença é que quando está em linha reta, isso é positivo. Mas no meio da curva... Cara... Ele para de fazer curva e começa a ir na diagonal, cara. É maluquice isso aqui. Mas então, mesmo assim... Alguém com o microfone é leve. Acho que o Leo saiu e deixou o microfone leve. Não sei se alguém... Fala alguma coisa. Acontece que mesmo assim, mesmo ele sendo um carro totalmente dianteiro, naquela frenagem que a gente acabou de passar... Nossa, entendeu, né? Esse microfone... É... Naquela frenagem, mesmo ele sendo tração dianteira, ele fica extremamente traseiro. Se você começa a pisar muito no freio e começa a fazer a curva junto... Tem algum mic... Principalmente no... Tem, cara. Eu estava falando disso agora há pouco aqui. Tem algum mic vaporando aí, nossa. Tem, foi o que eu falei. Foi eu não. Não, eu tô vindo também. Não, meu não. Não, eu não tô vindo também. Não, eu também não. Acho que é o do Leo, cara. Acho que é o do Leo que tá vazando. Deve ter saído e deixado o microfone aberto. Caraca, já deixou ali. Caraca. Vambora. Essa frenagem aqui, cara. Nossa senhora. Opa. Olha o xizinho já. Mas enfim. É só eu manter esse ritmo aqui. E ver o que a gente consegue fazer. São 30 minutos de corrida. Mais uma volta, então... E tem uma parada nos pits também. Muita coisa pela frente ainda. O cara ali da frente, não esse verde, o outro. Tá com uma conexão totalmente bizarra. Tchau, tchau. Tchau. Ai, quer passar, passa, queridão. Não vou ficar entrando em muitas disputas agora não. Mas, para o final, talvez eu fique um pouco mais agressivo. Vamos embora. Vamos tranquilo aqui. O circuito é extremamente difícil, cara. Tem bastante elevações e declives. E umas curvas complicadíssimas. Ele é muito técnico. Um carro veloz, quase nunca consigo dar uma volta sequer aqui sem tomar pelo menos um xizinho. O Audi é um pouco mais tranquilo entre ambos de cavalaria. Mas... Olha a treta ali na frente. Vou tentar aproveitar aqui para pelo menos ficar perto. Mas, no que diz respeito a complicações na pilotagem, a tração dianteira dele deixa as coisas mais esquisitas ainda. Essa parte aqui final, essa parte depois dessa reta, dessa subida, da descida, que vai seguir aqui a frenagem, é a parte mais tranquila. Agora, a primeira metade é bem complicada. Aqui não tem muito erro acertar mais ou menos o ponto de frenagem. Cuidado com o carro quando vai traseirar. Aqui parece ser difícil que é uma curva séria, mas não tem muito segredo também. Olha a conexão daquele maluco. Essa curvinha aqui é um pouco chata. Mas a partir daqui, ó... É um deus nos acuda. Essa curva eu nunca consegui fazer duas vezes do mesmo jeito. Aqui é uma curva cega. Não entendi o intervalo que eu nunca tenho que fazer ali. Esses S aqui também são bizarros. E essa é a pior parte. Essa é a curva mais chata. Essa é a curva. Essa é a curva. O carro pula demais ali. Dependendo do jeito que você pegar na zebra, ele vai pular de uma maneira que você não vai conseguir fazer a curva. Não vai conseguir frear e o muro vai ser o seu destino ali. Então... Salve esse quinto dia! A parte boa é que ele tem essa retona aqui que dá pra... Pra eu... Usar o vácuo e me aproximar dos tarros à frente enquanto eles estão em uma distância ok ainda. Um pouco mais quinto de um... Um pouco muito... Um pouco mais. Um pouco mais... A outra ainda é uma volta ruim. O meu record aqui é 1,296... mas eu fiz isso uma vez só. Tem gente fazendo um 28 baixo, é inacreditável. É um nível de pilotagem que eu nunca vou conseguir ter na minha vida, infelizmente. Nossa, eu fui bem agora. É milímetros ali entre ser gêmeo e ser um jeve. Primeiramente eu sou um jeve. Vou passar esse cara. Jaca de lado. Vai ser linda a frenagem. Aposto R$ 5,00 que eu vou bater no final dessa reta. Cuidado! Nossa! Deu uma fechada de porta ali que é quase desleal. Já vou tomar de novo. Temos que fazer um minutinho aqui. Para que ele seja... Tomei de novo. Essa é uma 5ª posição. É super top. Isso que é rápido de crescimento. A gente agora não vai ter jeito não. Se ele usar o VAPA da mesma maneira que eu usei ali, eu não vou bloquear ele nada. Acho bobeira. Vamos ver. Não tem jeito. Vamos pegar esse espaço aqui. Ok? Vamos pegando esse espaço aqui. Só daqui a pouco começa a entrar nos botes. Vou deixar para entrar mais para o final. Vamos ver que aconteça. o final. Vamos ver. É muito legal. Vamos fazer uma briga. Vamos lá! Como vai ter que ver, vamos pegar. Eu vou bater. Vamos lá! A Ikadu! Bom, caramba! Meu Deus! É uma barulheira em casa. O problema de microfone aberto é isso. Eu errei totalmente, nossa, a gente viu o traçado de uma maneira estúpida, mas ó, acho que está passando 15 minutos de corrida, estou sobrevivendo rápido, passando 15 minutos de corrida. Meu Deus, olha a diferença, opa, já leva o box, cara, eu vou seguir aqui, enquanto dá, porque ninguém troca pneu nessa corrida. Então tá, vamos ver. É bobeira, na minha opinião, é bobeira entrar nos blocos logo cedo, porque, primeiro que se você estiver num ritmo bom, estiver sozinho na pista, eu não estou sozinho, tem um cara atrás de ninguém, mas eu não tenho ninguém na minha frente, então, teoricamente, eu não estou perdendo muito tempo quanto a isso. E se você não está disputando posição e perdendo tempo nessa disputa, eu acho bobeira entrar logo, porque você vai colocar mais gasolina, seu carro vai voltar com os pneus mais frios, mesmo que você não troca, você vai ter resfriado, né, e vai voltar com o tanque mais cheio. Então, você passa mais tempo com o tanque mais cheio, o que deixa o carro mais pesado, o que faz com que os pneus sopram mais, o ideal é sempre colocar no final ali. Então, o que vai fazer isso? Se eu sentir que começamos a perder tempo aqui, a perder o ritmo? Porque, às vezes, é melhor você ter alguém na sua frente, mas você começa a... a mais alguém que pilota mais ou menos no seu ritmo, você começa a usar ele como ponto de diferença. E como eu não tenho muito teste... Tô tentando ter dois caras aqui, eu vou pros blocos na próxima volta. Como eu não tenho muito teste com muita familiaridade com a pista... E com quantos litros você dá? Vou olhar aqui rapidão. Exatamente 10 litros. É, você está gastando mais mesmo. Estou com 11. Com 11. E vai botar... Você vai botar 13? Vou botar 12. Ah, vou botar 14.7. Vou diminuir aqui, mano. Aí... Essa reta aqui, deixa eu botar 14.7, quanto mais rasoando que eles... Vou diminuir aqui. Doze. Será que eu deixo 12 também? Vou deixar 12 também igual a do Eric. Primeiro Eric! Que coisa linda! Tô começando a me desconcentrar. Pouco tempo de pista. Ai meu Deus! Nossa, nossa, nossa senhora! Acho que tá chegando a hora de entrar nos boxes. Tá olhando pra praia de mim. De qualquer forma começa a mostrar sinais de desgaste. Ficando meio esquisito. Eu acho que o máximo que eu dei de volta seguidas com os carros aqui foram 5 bols. Você vê que eu tô preparado pra caramba. Eu vou perder tempo numa hora que eu devia estar indo bem pra tentar sair na frente nos pits. Pelo menos contei a 15ª posição que eu tava na hora que as pessoas começaram a parar também. Ai, 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 ai! Não, não! Meu Deus do céu! Jesus! O que aí? Tô vivo? Uh, perdi um monte de posição. Nossa senhora. Tô vivo, o carro tá ok. A porra! Ai meu Pai! Patético! Tá vindo 9ª, cara! Não, tá vindo 17ª. Onde é o número do meu carro? É, vamos pros pits, vai! Eita! Vamos para os pés. Ui! Nossa! Caramba! Entrei bem demais ali. O famoso bem até demais. Para dar uma... Uma zicada é fácil, fácil. Vamos embora. Vamos embora. Está não passado o limite. Volta! E ai que fechei bonito ali O carro está ok, apesar da batida ali, você vê que não teve nem trabalho de pitch necessário, nada. Como o Eric falou no começo, o carro é um tanque. Agora, eu não sei que posição que eu estou, se eu tiver em vigésimo, que não parece ali. Está feio, hein? Tem gente nos pits, opa, tem gente entrando. Está bom. Uh, tem bastante gente parada. Acho que, bom, não dá para saber agora. Muita coisa está acontecendo. Esperar mais algumas voltas para... ... para ver o que acontece. O que acontece. Ui! Nossa, cara. Nossa! Ai! Tchau, nossa. O que, pessoal. Será que eu chego no cara da frente ali? Veremos. Os erros, a pista é complicada também. Eu não treinei nada, não tá tão ruim assim, né? Já fiz corridas piores. Já treinei e já fiz corridas piores. Mesmo treinando. Eu resolvi errar tudo que eu não tava errando nessa curva. De uma vez. Estou sotaque. Essa é a sua. Então, vamos lá. Isso também é uma delícia. Mas se o carro pegar a roda esquerda na grama ali, parece que tem um imã na parede que ele vai ficar tentando ir para a esquerda. Você não consegue de jeito nenhum voltar para a pista. É muita loucura essa parte, cara. Você meio que fecha o olho e vai embora. A pista é muito doida. Quase. Dois minutinhos. Meu Deus, meu Deus. Óbvio que eu fui para passar. Mas eu vou tentar passar de novo. Desisti já mais. Vamos embora. Acho que passando ele eu fico em 15º. Pelo que eu entendi. Com as punições que foram anunciadas ali. Vou tentar passar esse carro. Essa ainda está meio zoada. Acho que tem duas voltas mais. De repente, eu desaprendi a fazer essa coisa. O que mais eu passo por um lugar, menos eu sei passar por ali. Enfim, vamos embora. Vai, dá tempo. Ai, nossa senhora. Estou criatando assim. Vamos lá, hein. Vou passar esse corintiano. Primeiro aí, você vai passar o corintiano. O jogo do Palmeiras. É, vai sobrar para mais de uma volta. Mesmo botando 12. Opa, ele errou, ele errou, ele errou agora. Ai, 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 ai. Uh, não me bate. Ah, tomei um X, mas... Esse eu levo para casa com gosto. Uh, passei. Vai dar 10º, tipo. Uh, agora sim. Muito bom, ok. Cara, 15º, vai. As punições ali. Mas teve o cara que foi em punilho em 30 segundos ali. Ah, sobrou bastante gasolina mesmo. Mas tá bom também, não ia fazer muita diferença. Opa, mais um. A gente chamaria. É, eu cheguei com 3 litros. Mas eu botei... Tá com os gols, certo. Vamos considerar o 15º, depois eu faço as contas. Uma boa corrida. Não dá para reclamar, não. Podia ser pior, porque se melhor, dificilmente seria melhor, para falar a verdade. Acho que eu saio no lucro ainda naquela batida ali. Senhores, espero que tenham gostado dessa magnífica experiência com um piloto medíocre. Lutou por posições medíocres. E aí, eu consegui ver o Turco se arrebentando na curva lá. O cara tá à frente, né, Léo? Que par... Que tristeza, Léo, turma. Muito obrigado. Obrigado. E aí, eu tô lembrado. O cara tá aqui pra dar...